Carinha do canal, como vocês podem ver, eu tenho reclamado por uma boa causa, eu não estou conseguindo subir os vídeos que são maiores do que 10 minutos. Eu não sei o que está acontecendo, tem o vídeo do meu aniversário, tem um vídeo daqui de casa e tem um outro vídeo pronto, editado e eu não consigo colocar no canal. Enfim, eu vou tentar com esse vídeo aqui, só pra falar pra vocês que agora não é má vontade não, eu tô tentando de verdade conciliar meu tempo, trazer mais conteúdo aqui pra vocês e o trem não tá subindo, a gente coloca um vídeo lá e fala que vai ficar 150 horas pra upload, eu lá sei quem tem 150 horas de tempo pra poder esperar um vídeo carregar. Quem tem, neném? Quem tem? Gente, tá comendo um milho. De noite já são aproximadamente 8 horas, eu cheguei da faxina, peguei o Iana Babá, tomamos banho e tô ali fazendo uma jantinha, tô fazendo um macarrão, gente, e a turma tá aqui também debaixo. Fala oi do meu, fala oi, fala oi, fala oi Dila, fala Dila, fala oi Sofia. Eu tô aqui cozinhando o macarrão e aqui o molhozinho eu já fiz, é carne moída, creme de leite, molho de tomate, cebola, milho, queijo parmesão. Eu gosto de colocar queijo parmesão já no milho, porque já dá aquele sabor. E com a minha panelinha da carote que a tampa aqui sai, ó, peraí. Como é que é? Tô com a mão esquerda, viu, gente? Aqui, ó, a tampa não, o cabo. É, eu tô adorando essas panelinhas. E essa carote comum, que é o do conjunto que eu já tenho. Eu tô pedindo pra meu bem comprar pra mim um kit de faca da carote também, dessa cor aqui, que eu achei muito bonito. E tamo esperando o macarrão cozinhar, que tá demorando. Macarrão que não tem glúten demora demais, uai. Aqui é o macarrão. Na época que eu tava achando que eu tava inchada por conta de glúten, né, só que é pilore. Então esse aqui é o macarrão sem glúten, mas demora pra fazer, mas é gostoso igual o outro. E eu tô cozinhando esse, porque a gente tem que comer o outro que tem em casa. Uma coisa que eu gostaria de mostrar a vocês são todas essas caixas aqui que eu tenho de trabalho pra fazer divulgação, publicidade e os meus afiliados nas minhas redes sociais. Então, graças a Deus, tem aparecido muito trabalho pra mim que não seja só limpar a casa dos outros, porque eu posso ter tempo de qualidade na minha casa com o meu bebê. Glória a Deus, as coisas vêm fluindo e a vida vai tocando à frente. Cá dos nossos vizinhos? Pois então, esse vizinho daqui dessa casa aqui provavelmente moram três famílias. Se não for quatro, né, pode ser que mora a gente no porão, eu não sei. Eles fizeram um jardim novinho, plantaram ali, ó, tulipas, colocaram um grama nova, fizeram aquele cimento ali, ó, daquelas janelinhas, fizeram um passeio novo ali, refizeram aquela garagem ali do lado que vocês estão vendo cinza, plantaram coqueiro, colocaram o grama ali do lado. E esses meus vizinhos aqui, ó, eles não fizeram nada não, eles só plantaram as plantinhas que eles plantam. Aqui em casa vocês já viram, né, a Maria só, somente cortou a arvrinha. Eu acho que eu vou comprar mais uma luzinha dessa que tem aqui, ó, no corrimão, que ela acende de noite, né, ela é a bateria. Pra mim colocar, pra mim não, pra eu colocar no outro lado. Perdão, gente, vocês receberem as minhas felicitações pelos dias das mães, não reparem, é porque o vídeo não sobe. Que que é isso? A Sofia tá doida? Que foi, gente? Eu não gravei faxina porque eu tô com problema de tempo, sabe? Quando eu limpo, eu preciso de gravar, e quando eu gravo, eu demoro tipo uma hora e meia a mais do meu tempo normal. E eu preciso buscar a Yana Babá, porque eu não gosto de chegar depois das seis horas, porque eu acho um desaforo a pessoa ter que continuar cuidando, sendo que deu a hora de terminar o estadinho. Então, não gravei faxina, mas o meu cliente, o pai das gêmeas, me deu uma sacola de sapato. Eu vou lavar eles direitinho, os que estão sujos, pra poder doar, né, pra poder juntar com o pessoal que tá enviando os trem pro Rio Grande do Sul. E aí, eles enviarem, porque eu falei pra eles que tá acontecendo isso no Brasil, ele nem tava sabendo. Aí, ele e as meninas vão tirar roupa, as coisas que não querem mais, e aí eu vou pegar pra poder doar também. Inclusive, aqui em casa tem bastante coisa pra poder doar. Eu sempre tenho muita coisa, porque eu não gosto de ficar acumulando os trem. Não gosto, gente. Não gosto. E eu saio ganhando e eu saio repassando. Não gosto de acumular. Eu acho que fica muita trenheira na casa da gente. Não sou acumuladora. Tanto que alguns de vocês me pediram pra poder criar conteúdo do lixo, mas aí eu vou juntando trem em casa. Ou eu vou achando, vou pegando, vou querendo ficar juntando pra poder dar pros outros, pros outros. É que em casa não tem espaço pra poder ficar colocando. Não tem uma garagem, sabe? Mas... É isso. O que eu puder juntar com os meus clientes, eu vou pegar também pra poder repartir, pra poder mandar pro Brasil. Pôs titia um pouquinho. Fala, amor. Fala bença, titias e voinhas. Bença, galera do canal. Bença, pessoal. Você tá feliz, amor? Galera aqui de baixo, você tá feliz esperando o macarrão? E, meu bem, nada de chegar. Bom, finalmente o macarrão cozinhou. E agora eu já joguei uma água fria em cima pra dar aquele choque. E vou colocar aqui na vasilhinha. Que eu vou... Pirex, né? Vasilhinha não, pirex. Que eu vou deixar pro macarrãozinho. E... Agora... Colocar esse molho aqui em cima do macarrãozinho. Que delícia! Que é uma comida rápida, gostosa. Porque eu tava compreendida de fazer comida, gente. Eu já ia... E eu só sim. Já coloquei o trem aqui na pia pra poder deixar de molho. Não gosto de trem sujo, não. Eu tava quase pedindo comida fora. Falei, não, vou fazer comida. Tem carne aqui no caso. Falei, não, vou fazer comida. Papá? Quer? Quer jantar, amor? Agora nós vamos jantar. Mamãe vai desligar aqui, tá? Agora tá na hora da janta. Ô, gente. É... Aqui tá o pratinho do Ian. Quem lembra desse garfinho aqui? Da antiguidade. Da antiguidade. Era meu garfinho. Minha mãe foi no Brasil e buscou na casa da minha avó pra mim. Gente, nós não íamos assistir, não, mas... Perdão. Eu adoro assistir o canal do Guto. Eu vou dar o C. Gostou, amor? Gostou, amor? Gostou, amor? O que é que faltou aqui nesse macarrão? Eu gosto de tudo que tem a cebolinha. E faltou cebolinha, porque eu tenho a minha cebolinha ali plantada. Faltou cebolinha. A cebolinha tá cheia de pulgão. Pulgão. Vocês sabiam que uma joaninha come mil pulgões por dia? Joaninha é do bem demais, gente. Tô precisando de joaninha pra comer ali os pulgões. Um tiquinho pra eles. A Sofia tá indo comer o do Gabriel. E vai perder o dela aqui. Olha lá, o Dino vai comer. Um barrigão cheio. Né, meu filho? Depois de um barrigão cheio, filho. Mamãe, vai sentar no sofá e descansar, querido. Vai lá atrás do seu irmão, gente. Pra lá, meu Deus me ajuda. Pega o menino. Vai lá, Gabriel. Olha lá, o Ian fechou e deixou a Sofia fora do grupo. Sofia! Sofia! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E deu pra aparecer pra mim agora canais de... O povo acampando. Basicamente ninguém fala nada. Mas aí a gente fica vendo esses canais aí com o povo acampando. Tomando café. Pegando os trem no mato. A gente vai indo até dormir. E olha quem tá ali já pronto pra dormir. 9h41 e a gente tá acordado. Rotina foi com Deus. Foi com Deus, né? Quem que cê tá rindo? Quem que cê tá rindo? O homem chegou hoje tarde. Trabalhando aí. Meu bem sabe. E o cara... Eu nem vi o cara que estacionou o carro aí. Eu nem vi. Não, não chegou a estacionar não. Eu deixou parar lá na rua lá. Ah. O bicho queria parar numa vaga de deficiência. Eu falei... Oxi. Mas eu vou trazer o carro aí. Eu vou tomar 250 de multa. É verdade. O Jericórdio, o povo tá doido? Tá doido. Parou. E depois foi e parou na esquina. Falei... Não, eu vou tomar outra multa, moço. Chorou, eu tava pedindo pra vir pra cama aí, ó. Tem gente agora que quer dormir na cama. Aí depois que dorme na cama, passa pro berço. Viciou, gente. Dormir na cama. E essa roupinha bonitinha, ó. Aham. Roupinha que a gente aproveita. Porque eu bem cortei aqui a manguinha, ó. Tava torando. Tôrando no muque do homem. Ei, amor. Dá um brinco pro pessoal. Ó o cabelo, gente. Dá um brinco pro pessoal, Vi. Meu bem, que hora você chegou aqui? Agora? Depois do serviço. Ah, oito e meia. É por isso que eu tenho que fazer as faxinas mais rápido. Pra poder chegar mais cedo e buscar o Iana Babá, gente. Meu bem, chega tarde demais. Tô trabalhando muito, gente. Graças a Deus, né? Tem trabalho, não correria. Vamos pra cima. Por isso que diminui os vídeos de faxina. Porque se eu demorar faxinando e gravando, eu não dou conta de pegar o Iana no tempo. É. Teve um dia que eu consegui, mas às vezes eu não consigo, não. Pois é. E eu que fiquei agarrada lá no serviço. Olha o seu cabelo. Tem muito trânsito. Fala que você dirige muito aqui nesse país. Olha lá, meu bem. Ele tá com sono, Jesus. Ele tá com sono, meu Deus. Vai, volta pra rezar. Tá na hora de rezar. Tá na hora de rezar, gente. Ô, gente. Quem acha que o Iana é a cara do pai? Comenta aí. Cara do pai. Cara do pai. Porque eu acho, menina, a cara do homem. Cadê os dois? É a cara do homem. É a cara do homem. Fala boa noite, pessoal. É a cara da mãe também. Parece que é nós dois. Eu acho ele a sua cara, mãe. Com a minha simpatia. É, verdade, verdade. Porque esse neném é muito simpático, gente. Meu bem, é que vocês não sabem. Isso aqui tem uma cara fechada. Não, mas eu sou bonzinho demais. Mas bonzinho não significa que é caralho ganhado. Não, não sou. Na hora que você quer a cara fechada, você fecha, né, meu bem? Olha lá, aqui a hora. Mamenta. Olha lá, olha lá os dois menininhos. E esse bico virado pro lado errado, amor? Tá com sono, gente. Nós vamos desligando. Porque esse vídeo aqui, eu tô tentando mostrar pra vocês que eu só consigo colocar vídeo curto. Não tô conseguindo colocar os vídeos longos, não. Então, respeite o próximo. De longe, não os dias dos animais. Continue sendo uma pessoa melhor do que ontem. Cuida bem dos seus filhos. É, e assim, a questão da briga no parquinho, né? Eu fiz o que eu gostaria que teriam feito pro meu filho. E quem não gostou... Problema. Porque o Ian é do jiu-jitsu. O Ian é do jiu-jitsu. Olha lá. É. O Ian é do jiu-jitsu. Gente, nós vamos fazer o Ian dormir. Já são 9h47. Você siga com Deus, viu? Tchau. E até o próximo vídeo, pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau.